Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Beleza? Então bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também pra ganhar 35% de bônus no depósito. Mas quer mais bônus, coloca o CSGO.net no Biki e você ganha 15% a mais ainda. Ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito. Então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje, mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 100 dólares hoje e vou aqui tentar procurar com esse 100 dólares fazer pelo menos 200 aí, cara. Será que com 100 dólares a gente consegue sair com 200? Não sei. Bora lá. Faz um diazinhos que eu não abro caixas aqui no CSGO.net. Então vamos começar, velho. Uma taxa um pouco diferenciada com 100 dólares. Vou tentar jogar um pouco mais arriscado, cara. Não vou em caixas baratas. Vou apenas em caixas 10 dólares para cima e vamos ver. Cara, pega uma M4 se move de começo. Eu não acredito. Isso é muito bom. 30 e 41 dólares. Beleza. Não foi tão profit assim, mas foi profit. Foi um profit bom. Então, podia tanto. Melhor podia, mas tá bom. Vou agora pra uma Lula Molusco. Bem arriscada essa caixa aqui. A chance de dar ruim é até grande nessa caixa, mas se der bom também, pode dar muito bom. Tá. Vem uma frontside miste. Ela pode pagar como pode não pagar. E ela... É. Não pagou. Vem 18 dólares. Eu vou agora pra duas caixas do Saulo. Vamos ver o que vem pra gente em duas caixas do Saulo aqui agora. Tá. Podia ter ficado na Blaze e na Graffiti, mas tá só com a frontside. 12 dólares. Não pagou. Vou abrir mais duas do Saulo. E eu tô com prejuízo. Se essa daqui não der bom, eu tô com prejuízo. Tá. Deu ruim. Tô no prejuízo. 7 dólares. Vou abrir uma dessa nova aqui, Dash of Shoe. Podia vir pra gente uma Alps Move ou uma Vukan, né, cara. Uma Uniteid também não seria nada ruim. E uma Nuclear Garden. Ai, de 100 dólares estamos com 80. Beleza. Peremos 20 dólares. Eu vou 34. Vou começar já bem louco. 34 para 47. Eu confio que vai dar bom. Beleza. Deu bom de começo já. Já pegamos aí... Já recuperamos aí 13 dólares mais ou menos. 3 dolinhos. Vamos tentar fazer... 4,48 vai. Beleza. Conseguimos. Vamos tentar meter o upgrade em todas essas armas baratas. Vou tentar profitar pelo menos uns 100 dólares aqui no upgrade. Essa daqui eu vou colocar 10% numa Hatch Rod. É, não veio. É, não veio. Beleza. Sem problema. Tá, vamos agora pra essa daqui. Vai ser 10% também numa Desolate. Opa, podia vir, podia vir. Não, não. Parou. Parou. Beleza. Falei. Tá, vamos ver agora aqui uma Desolate. Essa daqui também eu vou... Ah, essa daqui eu vou... Mais uma de 10% que eu tô sentindo que vai dar bom, cara. Opa. E veio. E veio. E veio 10% eu falei, cara. Mano, 10% guys. Sempre vim quando você tenta algumas vezes, cara. 3 dólares para 33. Muito bom. Muito bom. Deu uma recuperada muito boa. 4 dólares agora. Agora eu volto pro normal porque eu já profitei muito. A chance de eu perder alguma agora é grande. O que eu falei, viu? Então eu voltei, eu perdi aqui. Só que por enquanto eu tô no Profit. E eu tenho inventado exatamente 118. E vamos fazer com esses 6 dólares aqui. Vamos tentar fazer com esses 6 dólares aqui pra gente. Uma Dragonfly de 10. Ih, deu ruim de novo, hein, cara. Tá, começou a dar ruim agora. Beleza, nem sempre a gente se ganha. Vamos ver aqui. Uma de 12 virar uma de 17. Tá, veio, quase não veio, mas veio, ganhamos. 6 dólares de Profit. Uma de 18 virar uma de 25. Será que vem? Se vir, a gente recuperou bastante, veio. Beleza. Cara, temos 150 já no inventário. Se eu não engano, será 150. Quer ver? 30, 60 aqui. 100, é, não. É, nem tanto assim. 17 dólares pra 24, uma Imperatriz. Será que vem? Veio. Beleza. God. Imperatriz aqui vai ser uma bem desgastada. E, manos, comecei com 100 dólares, tô com 130. Eu vou parar por aqui. Tô no Profit, não tem por que arriscar muito mais. Vou tentar só com esses 2 dólares. É, pegar o Profit um pouquinho maior aqui. Beleza, ganhamos. Agora, com esses 2 dólares, eu vou tentar fazer mais. 2 dólares aqui, eu vou arriscar bastante. Vou tentar, só que, arriscar no Safe, tá ligado? Vou tentar ir no Super Safe. 68% até o máximo que der. Beleza, ganhei uma primeira. Vamos ver esses 2 dólares que a gente consegue ir lá pros 40. Já conseguimos antes, né? Questão de sorte, só. Beleza, ganhamos de novo. Achei que ia dar ruim, mas deu bom. Pegamos uma G3 Flux. Eu já tô no Profit, vou já parar por aqui. Mas, como é um pouquinho de saldo, 4 bolinhos, eu vou arriscar porque o ganho pode acabar sendo bem maior. Não foi, a gente perdeu, mas beleza, guys. Começamos com 100 dólares, estamos com 130. Cara, o certo é eu tirar tudo, por quê? Você depositando seus igonete com código amigo, você ganha 35% de bônus já de nisso. Ou seja, se você depositar ali 10 dólares, você ganha 13,50. Fora o brinde aí de 6 a 50 reais com o código amigo, você precisa fazer o formulário. E se você tiver um nick igual eu aqui durante 5 semanas, você ganha até 15% a mais. Ou seja, 50%. Se eu depositar ali 50 dólares, eu vou ganhar 25 de bônus. Se eu depositar 70 dólares, ali, ganha 35 de bônus, ganha 105. Então, mano, é muita coisa. Seria mais ou menos o que a gente começou. Então, eu tô num Profit aqui de mais ou menos 60, 60 dólares. Então, eu vou parar por aqui, não vou arriscar. Tem que saber a hora de parar. Eu tô com 3 esquisas bem top. 2 AK, uma ALP e uma AK-10. Esqueza bem high cheers. É isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. Fui. Tamo junto.